E da parte que o editorial de ATV a transmitir semana passada tem ainda motivo de discussão política, especialmente entre os dois partidos com mais representação do Parlamento. O parlamentário Glenberg Cruz usa o editorial de equipe de notícias de ATV para ensinar que o time que manda manda a senhora do ministro Juan David Eroskin. Pensando assim, assim como se fosse o nosso diretor com mais de 35 anos de experiência de manejar corrente e televisão na Ruba, não portou uma opinião ou não portou capaz de dizer algo que não nos pareceu talvez. O partido MAP, o ministro Compronê, que aqui na ATV, não se nota voceiro de nenhum partido ou ministro. Se estava assim, então não nos cobrou nenhuma conferência na prensa de MAP que, sagradamente, não está tendo a turma. O político não quer conseguir falar que nós fomos de discussão, mas agora vocês viajam juntos, correm para andar juntos e rar juntos, não se nota. Pois, ora, por uma pleita para o consumo público na Ruba, não nunca nos adentam pouco. O parlamentário Glenberg Cruz via seu vocero Edmond Cruz apurou atacar Juan David Eroskin usando o editorial de nosso diretor que apresentou semana passada. Juan David Eroskin de outra banda acontestou para o stop de hora e por comparar com o outro para o outro lado e por exemplo, o que aconteceu na cruz do passado com o acordo com o governo e com o governo não está ministro e não está ministro, está com problema do penal. E com o mesmo tempo, não tem a ajuda de nenhum gente.